No quadro Viver Bem de hoje, vamos falar sobre alimentação. O destaque é para o consumo de açúcar. Você faz parte do grupo que adora doces? Costuma exagerar no consumo de massas e pães? Não abre mão do refrigerante ou dos sucos de caixinha? Para entendermos melhor o que o açúcar causa no nosso organismo e qual é o consumo considerado saudável, eu converso com a nutricionista Alana Soeiro. Boa noite, Alana. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Obrigada pelo convite. Alana, todos os alimentos que são consumidos em excesso podem fazer mal. Mas quando a gente fala do açúcar, quais os malefícios para a saúde? Sim. Como você falou, todos eles em excesso vão fazer mal. Mas em específico do açúcar, o consumo exagerado de açúcar, ele é uma das principais causas da obesidade hoje em dia. Mas a gente pode citar ainda o aumento dos níveis de glicemia, que é o açúcar no sangue, né? De colesterol, de triglicerídeos. A gente pode também, a saúde bucal é comprometida, né? Através das cáries. A parte estética, que é a acne, a celulite. Aí tem o fator de risco para as doenças cardiovasculares, diabetes, a gente pode falar também de esterotose hepática. Então, são inúmeras as doenças que podem, os fatores de risco que podem evoluir através do consumo excessivo de açúcar. Existem vários tipos de açúcar no mercado, né? Então, a gente ouviu falar do mascavo, o açúcar demerara e o açúcar branco, seja o refinado, o cristal, o impalpável. São vários tipos, né? Existe um açúcar que é mais saudável ou todos eles, em excesso, vão fazer mal, né? Tem um menos pior, se dá para se dizer isso? Não, assim, a todos eles. Porque o que vai diferenciar eles? É o refinamento. Por exemplo, o mascavo, ele não tem, ele não passa por nenhum processo de refinamento. Por isso que ele tem aquela cor mais amarronzada, o sabor dele é mais forte. Assim, ele acaba preservando os nutrientes. Já o açúcar demerara, ele passa por um refinamento leve, mas não é adicionado nenhum aditivo químico nele. Já o açúcar cristal, ele chega a perder ali no refinamento até 90% dos nutrientes. E o açúcar branco, que é o açúcar refinado, que a gente conhece, né? O mais comum, ele é adicionado produtos, aditivos químicos nele. Para ele ter aquela coloração branquinha. Mas, assim, todos os açúcares são extraídos da cana, todos eles têm o mesmo teor de caloria. Então, todos eles, consumidos em excesso, vai fazer com que os níveis de açúcar subam no nosso sangue. Então, não tem, assim, nenhum que eu possa te falar, ah, é melhor você consumir esse. Todos eles, a gente precisa consumir com moderação. Tá certo. E quando a gente fala de açúcar, do consumo, né? Não dá para esquecer também dos carboidratos, né? Porque no sangue, ele se torna um açúcar. Explica para a gente um pouquinho sobre esse consumo de massas, de pães. Que nós, aqui na nossa região, né? Muitos imigrantes italianos descendentes, né? A gente consome, assim, a alimentação é rica em massas, né? É, na verdade, a nossa alimentação, quase, a maior parte dela vem dos carboidratos, né? Porque o carboidrato, ele é, ele fornece energia para as atividades do nosso corpo. Ele fornece energia para o nosso cérebro, o trabalho. Então, a gente precisa consumir ele. E quando a gente consome o carboidrato, ele se transforma rapidamente em glicose. Então, é aí que a gente tem que cuidar na escolha dos alimentos que são fontes de carboidrato. Então, para uma alimentação, né? Mais saudável. São os alimentos minimamente processados, que são os mais integrais. Assim, eles vão ter mais nutrientes disponíveis para o nosso corpo. E daí, assim, é aí que a gente precisa cuidar. Porque, por exemplo, as frituras, os fast foods, o refrigerante, o suco de pacotinho, de caixinha, também são carboidratos. Então, também vão fornecer energia para o nosso corpo. Mas é diferente. Eles não vão ter uma qualidade nutricional. Então, é aí que a gente não pode exagerar. Aí que entra também o consumo de pão, as massas, as pizzas. Biscoitos. Biscoitos. Assim, na verdade, a lista é imensa, né? Então, a gente só precisa ter cuidado nas escolhas. E a quantidade vai variar mesmo. Se é uma criança, se é um adulto, fase de crescimento. Mas o ideal é a gente optar sempre para os alimentos mais integrais e minimamente processados. Como que a gente equilibra tudo isso na alimentação, né? Agora você falou das crianças. É uma preocupação a mais quem tem filhos em casa, quem tem crianças em casa. Porque a gente percebe aí o paladar dele sendo formado nos primeiros anos de vida. Então, esse consumo do açúcar familiar precisa ser dosado, né? Precisa. Porque as crianças a gente precisa cuidar principalmente ali nos dois primeiros anos de vida. Porque é nesse período que está formando o hábito alimentar dessa criança. Então, seja ele saudável ou não, ele vai estar sendo formado ali. Então, sim, os adultos, né? Os pais vão ter que ter uma atenção maior. Porque o nosso paladar, ele gosta mais do doce. Então, quanto mais a gente consome, mais a gente quer. O açúcar é viciante? Ele é viciante, aham. E no caso das crianças, o que acontece? Elas não têm essa noção. Elas vão pedir sempre o doce, o que elas estão acostumadas. E daí fica muito difícil a gente conseguir introduzir alimentos diferentes que não tenham esse sabor doce. Então, a gente vai fazer com que essa criança não tenha um padrão alimentar tão bom. E essas, ali na primeira parte que eu falei sobre os malefícios do açúcar. Se a gente não cuidar dessa criança nessa fase, onde ela está formando os hábitos alimentares dela, a gente vai, é um fator de risco muito grande. Para que ela tenha uma obesidade, para que ela apareça essas doenças ao longo da vida dela, né? A gente falou dos açúcares, Alana, mas eu quero aproveitar e perguntar sobre adoçantes. Se são mais saudáveis ou não são, também uma lista grande de adoçantes, né? E as pessoas, na hora de comprar, às vezes, no supermercado, ficam em dúvida. Se vale a pena levar, como consumir um adoçante? Os adoçantes, eles são compostos por substâncias naturais ou sintéticas. Naturais, a gente tem o xilitol, o eritritol, que são os mais conhecidos, né? Eles são adoçantes naturais, então eles possuem menos caloria em relação ao açúcar. Já a sucralose, o espartame, eles são adoçantes sintéticos. Então, eles possuem pouca ou nenhuma caloria. Então, aí que pega as pessoas, né? Que elas querem fazer o uso. Mas eles são indicados para as pessoas que têm restrição ao consumo de açúcar. No caso, os diabéticos, né? Mas as pessoas acabam fazendo uso dos adoçantes para controle do peso, para redução do peso corporal. Então, assim, se consumido esporadicamente, moderadamente, ele não vai trazer um malefício para o nosso organismo. Mas ele não pode fazer parte da rotina alimentar, sempre. E lembrando, assim, tanto o adoçante natural quanto o sintético, eles precisam ser consumidos com moderação, igual o açúcar. Por quê? Por conta também dos... O excesso faz mal, né? É isso. Não existe um alimento que você possa consumir a quantidade que você quer, né? E, assim, tem estudos, principalmente dos adoçantes sintéticos, tem estudos que alguns são cancerígenos, mas em quantidades elevadas. Então, tudo é, por exemplo, assim, a gente precisa de uma quantidade desse adoçante por peso, né? Então, para ele ter um malefício, a gente tem que consumir muito. Tem que ser o excesso. Então, é por isso que eu falei. Em moderação, esporadicamente, não tem problema. Mas não que ele não troque o açúcar pelo adoçante achando que tá tranquilo, sabe? Dia 31 deste mês de agosto é o dia do nutricionista, o profissional habilitado, né? Para prescrição de dietas e que pode auxiliar quem deseja ou quem busca uma alimentação saudável e equilibrada. Então, Alana, parabéns desde já pelo seu dia. Obrigada pela sua presença. E a gente deixa o recado aqui, né? Quem precisa de ajuda, quem quer buscar uma alimentação mais saudável, pode procurar um nutricionista. Sim, eu agradeço, né? De novo, o convite. Agradeço também pelas felicitações do dia do nutricionista. E é isso aí. Quando a gente pensa em alimentação, a gente precisa da ajuda de um nutricionista. Tá certo. Alana, muito obrigada, tá? Imagina. Obrigada. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri